Foi confirmada hoje a primeira morte por sarampo fora do estado de São Paulo. A vítima é uma criança de 7 meses que vivia no agreste de Pernambuco. A morte de uma criança de 7 meses por sarampo foi confirmada em testes de laboratório. A família mora em Taquaretinga do Norte, no agreste do estado. Com as notícias e orientações do Ministério da Saúde, a mãe de Ana Sofia não perdeu tempo. Trouxe a filha de 6 meses para receber a primeira dose da tríplice viral. Saber que ela vai ficar imunizada, né? Do início do ano até agosto, foram notificados 395 casos suspeitos de sarampo em Pernambuco. 296 continuam em investigação, mas 13 já foram confirmados. A morte do bebê no agreste foi a primeira fora do estado de São Paulo, desde que o surto da doença começou a se espalhar pelo país. São 2.331 casos confirmados de sarampo. A grande maioria em São Paulo, que registrou três mortes. Só no Recife, em julho, foram aplicadas 5 mil doses da vacina tríplice viral. Em agosto, o número pulou para 19 mil. Alguns postos de saúde vão ficar abertos até às 9 horas da noite. É importante reforçar com os pais e responsáveis que levem seus filhos, porque as crianças, nesse momento, é o grupo que a gente precisa mais vacinar. Fábio e Mônia vieram a este posto trazer a Iandra, de dois anos. Já teve um caso aqui no estado, que a gente ficou sabendo, e tem que vir, tem que vacinar o quanto antes. Com a carteira de vacinação em dia, a filha não precisou ser vacinada, mas os pais aproveitaram para se prevenir.